Um veículo foi furtado na garagem de uma casa em Canelinha. Uma vizinha teria visto um sujeito pular o muro da casa. O carro pertence a Gilberto Souza, motorista da aviação Praiana. No momento do ocorrido, ele e sua esposa estavam trabalhando. O criminoso ainda arrombou uma janela da casa, localizada no bairro Areão, e pegou a chave do veículo. Qualquer informação sobre o paradeiro do veículo deverá ser repassada à polícia militar pelo telefone 190 ou pelo Disque Denúncia 181 ou para a Polícia Civil por meio do telefone 197.